Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de outubro. Mês passado eu tive muito pouco tempo pra ler e acabei lendo só cinco livros, mas foram romances bem bacanas. Eu comecei o mês terminando a trilogia Too Far, da Abby Linnis. Ele é uma trilogia, mas existem outros livros spin-offs dentro dessa série que contam histórias paralelas de outros personagens da trama. Mas essa aqui, que foi a trilogia que eu terminei, é da Blair e do Rush e é muito gostosa de ler. Desde o primeiro livro eu já adorei. Eu acho que a Abby escreve de uma forma que é impossível você não devorar os livros dela. Nesse livro os personagens já passaram por várias dificuldades e agora precisam decidir se eles querem mesmo assumir e viver o amor que eles dizem que sentiram pelo outro. Então eles precisam deixar todo o passado, todos os traumas, os medos, os dramas que eles enfrentaram nos dois primeiros livros e decidir dizer sim, decidir ir adiante e viver esse amor. Então ainda existem algumas intrigas aqui, algumas rixas familiares, algumas coisas que eu achei que não teria nesse livro. Porque eu pensei, pô, eles já passaram por tanta coisa e ainda vão continuar errando, né? Tomando os mesmos erros, as mesmas inseguranças. Mas eu paro pra pensar e você vê a idade deles, a maturidade que eles têm, o que eles adquiriram, ainda é muito parecida com nossos relacionamentos nessa idade. Então não dá pra julgá-los completamente. Eles ainda fazem algumas escolhas bem erradas aqui, mas o amor prevalece. É muito bonito. Não é o meu livro favorito da trilogia. Eu acho ainda que eu prefiro o primeiro, que foi definitivamente um dos que eu mais gostei. Mas ainda assim ele é muito querido. Ele é assim, aquele romance clichê previsível, que a gente sabe exatamente por quais caminhos os personagens vão trilhar. Mas ele termina de um jeito que deixa o leitor com um sorriso bobo no rosto. É bacana que aqui a gente tem outras histórias interligadas. Então aqueles livros que são os outros livros da série, de outros personagens, eles meio que já começam a dar as caras aqui. Então a gente já vê um casal secundário que vai ganhar outros livros aparecendo. E isso é legal. Novos personagens surgem. Personagens que eu falei, nossa, de onde a autora tirou isso? Umas sacadas então bem legais. E temos uma composição musical específica pro livro, que é uma música linda. Eu vou deixar o link da resenha aqui. Lá tem o link da música pra quem quiser escutar. No geral, eu acho que a série da AB é pra quem gosta de nível adulto, ou pra quem gosta de romance contemporâneo. Pra quem curte livros estilo romance Sessão da Tarde. Que são previsíveis, são clichês e extremamente açucarados, assim, românticos. Mas que ainda assim são fofos e gostosos de ler. Então é pra quem gosta desse gênero. Eu mesma adorei. E aí eu li Mar da Tranquilidade. Esse livro é um jovem adulto maduro. Então ele traz personagens que estão ali no último ano do ensino médio. Eles precisam pensar em algum momento do que vai ser o do futuro deles. Mas o foco aqui, por isso que é maduro. Porque eles já são personagens adultos, mas que estão no colégio. E que passaram por momentos muito difíceis. Então tanto o protagonista quanto a protagonista tiveram... Possuem uma carga muito pesada nos ombros. Ela é um segredo que a gente não sabe o que é. O livro começa ela narrando como ela olha pra mão dela. Que ela olha e que ela só consegue ver destroços. E que ela quer vingança. Então a gente já fala... Poxa, o que aconteceu? E aí o livro caminha nisso. No segredo da protagonista ela não fala. Ela não... Ela tá meio que fugindo. Dá essa impressão. Ela tá mudando de ar. Está indo pra um colégio. Uma cidade nova. Fugindo da família. Não fugindo. Eles não sabem que ela saiu de casa. Mas mudando de ambiente. Pra tentar ter uma vida nova. Pra esquecer do passado. E aí ela vai carregando isso durante a leitura. Nós vamos se conectando mais com ela. Com os medos dela. Com essa ânsia de vingança que ela tem. E essa condição de que... Ela sente que depois do que aconteceu. A vida dela mudou completamente. Ela perdeu tudo. Esse é o sentimento que ela tem. De perca. Ela não tem mais esperança nenhuma. De conquistar. Ou de ter uma vida normal. De uma jovem de 18 anos. Ela não foca nisso. E é bem legal. E aí tem toda a parte do colégio novo. Aquilo dela tá conhecendo as pessoas novas. Da imagem que ela passa. E aí de um rapaz. Que ele também é muito parecido com ela. Fechado. Ele já perdeu várias pessoas da família. Então as pessoas fogem no meio dele. Ele tem um campo de forças que ele mesmo estabeleceu. E aí eles meio que ele... Acabam criando situações em que eles são postos juntos. E por mais que eles não queiram. Eles acabam criando um laço. Que nenhum dos dois sabe nominar. E nem tem intenção de aprofundar. E aí é bacana. Porque eles vão criando uma amizade muito forte. Um laço de compreensão. De você saber o que o outro sente. Mas tem sempre aquele pezinho. De que a mocinha tem muito medo. Ela já passou por coisas realmente muito dramáticas. Então ela não quer se entregar de forma nenhuma. E eles se magoam muito nesse processo. A parte do drama é incrível. A autora me surpreendeu. Eu não esperava que acontecesse realmente. Foi algo assim... É encantador. Chegou a ser encantador. Por ser algo que eu nunca imaginaria ler em um livro. E que depois eu parei pra pensar que realmente deve ser muito comum. Que inúmeras jovens já devem ter passado por algo similar. Então... Assim... De você ver na TV. De você ver no jornal. De pessoas que já passaram por aquilo. Mas você nunca mencionar o como isso muda a vida de uma pessoa. Então foi incrível. As amizades. Tanto entre os dois protagonistas. Que vão formar um casal. Como os amigos que estão ao redor deles. É muito bonito também. A autora coloca assim perspectivas diferentes. Pessoas também com outros dramas mais cotidianos. Temos uma emoção familiar muito grande. Eu só achei que no final. A autora pecou um pouco no romance. Ele ali deu alguns altos e baixos. Algumas coisas. A autora falou de um outro... Pilar... Eu não posso falar assim da spoiler. Então um pilar social. De algo que acontece também com muitos jovens. Que é algo muito forte. E eu acho que nesse momento ela perdeu um pouquinho ali. O foco do romance. Por isso ele não virou um favorito. Mas esse livro foi cinco estrelas. Ele me emocionou. Ele me envolveu. Foi um livro incrível de se ler. E realmente ele é um dos melhores livros que eu li esse ano. Outro livro também. Que é um jovem adulto maduro. Que eu já... Eu acho que vocês estão cansados de me ouvir falar. É Mentirosos. É da E. Lockhart. Já li um livro dela. O Histórico Infame de London. Blah, eu acho. É. Não sei se é assim que se fala. Eu li a prova. E esse aqui é o livro final. Gente, ele é muito bom. Ele é o tipo de narrativa que é repleta de suspense. Então é um quebra-cabeça. A mocinha não sabe o que está acontecendo. Então nós também não estamos. Porque é uma leitura em primeira pessoa. E aí é muito angustiante você não saber o que aconteceu. Ele narra a história da família Sinclair. É o Sinclair pai. As três filhas. E no caso os filhos dessas três filhas. A protagonista é essa terceira geração. Ela é uma jovem. E aí tem os primos. E os amigos. E eles todo verão vão passar numa ilha Sinclair. Eles são uma família muito rica. E tem essa ilha e tal. E todo verão é assim. Só que no verão dos 15 anos. Quando eles vão completar 15 anos. A protagonista vai completar. Acontece alguma coisa que muda drasticamente. Todos os verões eram muito alegres. Muito felizes. Repleto de ostentação. Porque eles são uma família perfeita. E os jovens sofrem essa pressão de serem perfeitos. Eles não podem mostrar nenhuma falha. Mas nesse verão as coisas mudam. E aí a única coisa que a gente sabe. É que se passou dois anos. E que agora essa protagonista vai passar um verão de novo na ilha. Ela ficou dois anos fora. E ela perdeu a memória. Ela não sabe o que aconteceu no verão dos 15. Ela só lembra de acordar na praia. E a noite seminua com metade das roupas. E aí ela vai tentar encaixar as peças. Pra tentar entender o que aconteceu nesse verão. O que que causa essas enxaquecas enormes que ela tem. Parece que essas falhas na memória. Essas rupturas que parece que todo mundo ao redor dela sabe o que aconteceu. Mas ela não. E assim. Eu vi algumas pessoas falando que em determinado momento ficou claro pra elas o que tinha acontecido. Mas eu tenho que ser sincera. Pra mim não. Eu geralmente consigo descobrir os finais do livro. Mas com esse eu não imaginei. Nunca eu imaginaria. Não assim necessariamente o que aconteceu no verão dos 15. Mas o que isso acarretou. Olha, até chega assim emocionar de lembrar. Porque era algo que realmente não esperava. Que mexeu demais comigo. E ele é um livro que assim, é reflexivo. Ela não é uma personagem perfeita. Ela é cheia de erros. Isso é muito legal. Dos livros da autora, isso é uma característica. Ela traz personagens politicamente incorretas. Que fazem a gente pensar nas prioridades dos jovens. Em suas escolhas e tudo mais. Então é bem legal. E isso também da família perfeita. Que aí tem que mostrar por trás das máscaras. Bem bacana. E aí é o e-book Eu Li Impulso. Da Gisele Souza. Uma autora nacional que eu adoro. Que vai ser publicada pela editora Charme. Parabéns de você merece. Eu já falei dos livros dela. Fiz resenha há pouco tempo. E ele é continuação de inspiração. Mas é aquela continuação que está sendo bem comum nos romances contemporâneos. Que é cada livro com personagens diferentes. Então nesse segundo, que é o Impulso. Nós vamos saber a história de Lucas e Sabrina. Que são irmãos dos protagonistas de inspiração. Então ali a gente tem os protagonistas do primeiro livro. Aparecem no segundo. Mas é paralelo. Quem quiser ler separado pode se sentir à vontade. Nesse livro o que a gente tem? Esses dois personagens são amigos. Há anos. Mas quando eles se conheceram e a amizade floresceu. Também nasceu um romance. O problema é que a Sabrina, a personagem principal. Ela tinha acabado de passar por algo muito difícil. Não estava pronta para viver esse romance. Então ela deu um pé na bunda do Lucas. E aí o que aconteceu? Ele virou um baita de um galinha. Porque ele era super fofinho, super romântico, super amores. E aí ele foi o primeiro chute dele. E aí ele resolveu sair para a vida. E nisso, eles como são amigos, foram morar juntos. E aí ele terminou a faculdade. Ele é médico, está trabalhando. E aí, né? Todo dia com uma mulher diferente. E a Sabrina ali vendo tudo. Só que depois de anos, que ela amadureceu. Que ela meio que já interiorizou aquela dificuldade que ela tinha passado. Ela percebe que ela quer algo mais. E o Lucas também quer. Só que ele não sabe isso. Então eles ficam naquele impasse. Naquela tensão sexual entre os dois. Porque eles moram juntos. E aquele medo dela quer se entregar. Mas ele é um galinha. E ele quer mostrar para ela que ama ela. Então é uma bagunça. Eles vivem brigando. Uma hora eles querem viver aquele amor. Uma outra hora eles já não querem. Nas primeiras, acho que 90 páginas. Eu queria matar a protagonista. Porque ela é muito chata. Realmente. Ela não sabe o que ela quer. Ela fica com ciúmes dele. Mas quando ele fala que gosta dela. Ela meio que rebudia ele. E eu falava para o protagonista. Por favor, largue essa menina. E vai viver a sua vida. Mas aí a autora coloca. Toda a parte emocional. Vai trazer o que essa protagonista passou no passado. O quanto ela sofreu. E aí é muito bonito. É clichê. É previsível. Mas ainda assim é muito romântico. E bonito. E tem aquela superação. É que nem o primeiro livro que eu mostrei para vocês. O da Abiklindus. Ele é aquele tipo de livro. Tem aquele frenesi que a gente não consegue parar de ler. Que é muito envolvente. Mas é completamente sessão da tarde. A gente já sabe como vai acabar. E termina com um sorriso bobo no rosto. É o tipo de romance para quem gosta de romance contemporâneo. Que tem paixão. Que tem desejo. Que tem vai e vem. Aquela coisa chiclete. Mas que é muito bonito. E assim. Parecidos com os relacionamentos atuais contemporâneos. Bem legal. E a gente escreve muito bem. Eu gosto bastante. E aí eu terminei o mês com o meu livro favorito do mês. Eu... Gente. Eu não leio livro assim. E para mim foi uma surpresa ótima. Que é Garota Exemplar. Estou super ansiosa para ver o filme agora. Ele é um livro que vai... Ele tem dois pontos de vista. O do mocinha no presente. E a da mocinha no passado. Por meio dos diários dela. Ele chega em casa. A casa está toda revirada. E a esposa dele sumiu. Está desaparecida. E aí então ele vai passando os dias. Falando um pouco. O começo é meio cansativo. Porque ele vai falar da... De como foi a saída deles da capital. Para ir para o interior. Todo momento difícil que ele passou. Porque ele é jornalista. E ele perdeu o emprego. Por causa da era da internet e tal. E o que que isso fez no relacionamento dele. É meio cansativo isso. Por causa das idas e vindas do personagem. Mas aí quando a mulher dele desaparece. A polícia entra no caso. Ela tenta a procura da Amy. A garota exemplar. As coisas ficam um pouco mais ativas. E aí o livro engrena. E aí tem isso. O presente. Ele fala de como o relacionamento dele estava desgastante. De como eles não estavam dando bem. De como ela tinha mudado completamente da Amy. Dos primeiros anos do casamento. E aí é totalmente controverso com o que ela escreve no diário. Que aquela esposa devotada. Que ama o marido. Que quer que o relacionamento dá certo. Que torce para que eles fiquem juntos. E aí é muito confuso. Porque o leitor fica assim. Tá. Mas ele diz isso. E ela diz isso. O que que está falando a verdade? E a gente fica criando várias teorias mirabolantes. Para tentar entender quem que é o doido da história. Quem é o mentiroso. E aí como ela desapareceu. E os dias vão se passando na busca. E aí vão encontrando pistas que incriminam ele. A gente fica. Nossa ele matou ela. E aí depois a gente fala. Não mas parece que ele gostava dela. E depois. É assim. Nós vamos pulando pulando de teoria. E não existe nenhum leitor que já tenha falado comigo. Que eu já tinha lido resenha. Que consegue descobrir e decifrar. O mistério por trás desse livro. Ele é incrivelmente psicológico. Ele traz algo da mente humana. Que é essa criatividade. Essa obscuridade que tem. Essa coisa da vingança. Do poder. Dos jogos mentais. Que é assim. Incrível. E infelizmente reflete uma parte dos nossos relacionamentos. Que é a parte de aparência. De dominação. De mentiras. Então assim. É um livro que ele tem o suspense. Que é incrível esse mistério. Ele tem essa narrativa instigante. Porque é o ponto de vista dos dois. Tem isso de criar no leitor sentimentos conflitantes. De querer aquela vontade de a gente entrar dentro do livro. Sabe? Mudar tudo. Porque gente. E tem isso da psicanálise. Da mente humana. E essa reflexão dos casamentos. Então. É um livro muito bacana. Que parece assim. A impressão que eu tenho. Que cada vez que eu ler ele. Eu vou achar algo a mais aqui. Algo escondido por trás das palavras dessa autora. Então é um livro muito bacana. E o final, gente. É assim. Não existe. Eu não consigo entender esse final. Algumas pessoas. Algumas comentaram na resenha. De que nunca que elas queriam aquele final. Gente. Eu também não. Mas eu gostei. Porque ele mostra exatamente essa faceta. Da mente humana. E que a autora ganhou muito ponto comigo. Realmente. É um livro incrível. Eu adorei. Bom. Essas foram as minhas leituras. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Beijo, gente. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL